De olho na escala, o Wagner Zanã esteve na noite de ontem na Policlínica do Verdão. Lá, ele encontrou a unidade lotada e muitas crianças com problemas respiratórios. Roda o VT. Atendendo dois clínicos gerais e dois pediatras, doutora Rafaela Batistos e doutor Juliano Barbosa, esses dois clínicos gerais. E a doutora Gabriela Zandonayde e o doutor Luiz Fernando, os dois pediatras atendendo as crianças que vêm aqui. Mas o movimento bastante intenso nesta noite de segunda-feira acaba fazendo com que as pessoas tenham de esperar bastante tempo aqui pelo atendimento. Boa noite. Boa noite. O senhor está esperando atendimento? Estou. Para quem que é? Para o senhor mesmo? Para mim, minha filha foi atendida já, né? Eu volto a esperar eu agora. Será que demora muito? Eu cheguei aqui às duas horas da tarde. E ainda não foi atendido? Não. Já estava lotado quando chegou aqui? Estava. Depois abandonou um pouco, foi embora, né? Agora voltou. Tudo de novo. O que que ela tem? É muito sério? Muito grave? Ela está sintoma gripe, né? Esse tempo é seco, as crianças ficam gripadas. Ela tem que passar pelo médico e ver se está tudo certo, né? Verdade. Eu trouxe ela para ver, garantir ainda. As crianças, os idosos, são as pessoas que mais acabam sentindo essa inversão climática e acabam adoecendo. Pelo menos aqui na Policlínica do Verdão, escala cheia, atendendo nesta noite de segunda-feira. Com imagens de Francisco Kraus, Wagner Zanã. Conexão Mato Grosso. Olha quanta gente aí na Policlínica. Agora você viu, o cidadão chegou às duas horas da tarde, já era mais de nove da noite, ele não havia sido atendido ainda. É meio complicado, hein? Você vê que o ambiente lotado, né? Olha aí. Muita gente. Agora, tem uma virose no ar aí, uma gripe esquisita, fortíssima, que está derrubando todo mundo, né? Está derrubando todo mundo. Um monte de gente está nessa situação. Só que na TV nós temos uns dois ou três que estão passando por aí toda hora. E aí? Aí passa para o outro e antigamente a gripe a gente curava com aspirina, lembra? Tomava aspirina e pronto. Um resfrenol aí e acabava, né? Hoje não. Você tem que tomar antibiótico, rapaz. É. Eu vou falar para você. O trem está ficando esquisito, hein? Está ficando estranho.